Olha como ele é bom, gente. Olha como ele espuma, ele rende um montão. Você quer aprender a fazer esse sabonete? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e bora para o vídeo. Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo os restinhos do sabonete? Vocês vão pegar, vão picar mais picadinho. Vão deixar bem miudinho. Você pode ralar também eles no ralo. No meu caso, eu vou picar eles. Foi sobrando esse sabonete, eu fui guardando. Olha lá. Pica bem picadinho. Deixa bem miudinho, ó. Pega um potinho, ó. Tá vendo? Daí você vai pegar. Olha lá, pessoal. Ficou bem quadradinho, ó. Procure usar sempre vasilhas assim, descartáveis, porque fica com cheiro. Daí você vai pegar, vai colocar aqui de novo. Olha só dentro do potinho de margarine. Olha lá, pessoal. Daí vocês vão pegar a água, vão colocar aqui dentro, vão cobrir o sabonete. E vão levar dois minutos no micro-ondas. Olha lá, pessoal. Vou deixar dois minutos. Dois minutos no micro-ondas. Olha lá, pessoal. Começou a derreter. E você pode, daí você dá uma mexe, mexe à vontade, ó. Até derreter tudo o sabão. Se você quiser ir colocando no micro-ondas também dá, mas é bom derreter. Olha lá. E você vai mexer até derreter. Você pode fazer isso aqui no fogão, no fogão também. Se tiver uma panelinha velha aí. Se você ralar ele mais pequenininho, ele vai derreter mais rápido também, né? Mas vai mexendo. É bom, ó. Olha lá, pessoal. Devagarzinho ele vai derreter no coração. Muito bom. Cuidei pra não se queimar. Vamos fazendo lá bem devagarzinho. Eu tenho uma dica. Se vocês tiverem um liquidificador velho também, quiserem colocar dentro a unha, Tantem, mas assim... Olha lá, pessoal. Eu vou apanhar um pouquinho mais de água fria. Eu vou apanhar mais um minuto lá no micro-ondas, sabe? Pra fazer esse sabonete derreter. Olha lá, pessoal. Coloquei mais água. E agora eu vou mexer. Cuidado que é quente. Olha lá, pessoal. Eu peguei uma peneirinha. Daí eu vou ir passando. E... Daí eu ponho aqui dentro, ó. E vou fazendo assim. Olha só. Sabe esse restinho aqui? Daí você coloca mais um pouquinho de água e leva lá no micro-ondas. Olha lá, sabe? Esse restinho. Coloca um pouco d'água e traz aqui no micro-ondas mais 30 segundinhos. Assim, passou a lente, né? Então, você deixa... Daí você vai desmanchando. Faz o mesmo processo. Desmancha bem ele. Daí passa na peneirinha ali. Você vira aqui na peneirinha e faz o mesmo processo. Até derreter tudinho. Vai colocando... Vai colocando os pedacinhos no micro-ondas. E derretendo e colocando aqui. Ele quente bastante. Fica um sabonete bem gostoso. Pessoal, olha o grosso que ficou. Olha só. Ainda tem um restinho que eu vou tirar. Mas olha. Nossa, ficou muito cremoso esse sabonete. Parece um shampoo, né? Olha lá. Meu rapaz me lembrou o creme de parpear. Olha só, pessoal. Vou passar aqui. Olha. Mostra aí, Maria, como ele escorre. Passa na peneirinha pra ele não entupir o biquinho do teu porta-creme. Ou se você quiser, pode utilizar um de shampoo. Pra guardar. Dá pra tomar banho, né? Com sabonete líquido, né? Só pra higienizar as minhas. É muito gostoso. E você aproveita. Gente, eu fiz com o sabonete. Se você ralar o sabonete, vai ser bem mais fácil. Eu fiz com o sabonete picadinho. Que às vezes a pessoa não tem um ralo em casa. E dá pra ver como dá pra fazer a receita. Procurem utilizar utensílios assim próprios, né? Nossa, agora ele me lembrou slime. Olha só. Que beleza, pessoal. E aí vocês passam tudo aqui e colocam no... Olha lá, pessoal. Ficou mega cremoso. Deu muito certo. Agora eu vou embalar ele... Aqui numa vasilha que eu tenho. E vamos ver se ele vai passar bem. Olha só. Gente, rendeu um montão. Isso. E a gente vai lá no banheiro fazer o teste. A gente vai fazer o teste. Vamos ver se funciona, né, Maria? Vamos. Olha lá. Isso. Tá bom, Maria? Agora a gente vai... Nossa, olha como ela espuma. Nossa, vê. Pra lavar muito bem as mãos. E ficam hidratadas? Sim, olha. Isso, muito bem. Nossa. Então, pessoal, deu muito certo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Porque ajuda... Muito. Beijos.